E por que os mundos mais avançados espiritualmente não nos enviam seus habitantes para nos mostrar o que é a espiritualidade superior? Olha, eles até gostariam, mas como já te disse mil e uma vezes, não podem interferir no seu livre-arbítrio. A nível coletivo, as humanidades dos mundos físicos mais avançados não podem interferir na evolução dos mundos menos evoluídos sem a vontade e o consentimento destes. Por isso, as ajudas ocorrem através de encarnações de humanos de maior evolução que vão ao planeta dar exemplo, sem nenhum tipo de alvoroço e nenhum tipo de exército para que aqueles que quiserem aproveitar os ensinamentos trazidos o façam por afinidade, de sentimento e de pensamento, não por terem ficado deslumbrados com a magia da tecnologia que possuem. Quando ocorreu esta última situação, foi com civilizações que não respeitaram a lei do livre-arbítrio e os efeitos foram catastróficos, porque esses povos se tornaram dependentes da civilização avançada e quando esta os deixou, o suposto avanço que tinham conseguido rapidamente fracassou. Porque por não ser fruto de esforço próprio, rapidamente se esqueceu. Também recebem ajuda constante e de forma sutil do plano espiritual dos guias e dos entes queridos que não estão encarnados neste momento. Já falamos amplamente de como se contata com o mundo espiritual para receber ajuda. Mas para receber esta ajuda, é preciso querer recebê-la. Porque aquele que quer estar só e isolado do mundo, ou o que não quiser avançar, tem seu desejo respeitado. Ninguém é forçado a avançar no amor, pois se o avanço não foi desejado por vontade própria, não serve de nada. E além disso, é um desrespeito à lei do livre-arbítrio. Há pessoas que justificam as guerras dizendo que são necessárias para evitar um mal maior, para preservar a paz ou a democracia. Qual a sua opinião sobre isso? Ah, então, se realmente são amantes da paz e da liberdade, não façam o contrário do que pregam. Porque se alguém, pelos meios que usa, contradiz o fim, está sendo um mentiroso, um hipócrita. O fim não justifica os meios, porque os meios devem estar sempre em sintonia com o que se procura alcançar. Não se pode conseguir a paz através da guerra, nem a liberdade através da imposição, e nem a justiça através da injustiça. Não se pode conseguir a paz, nem a liberdade, nem a liberdade, nem a liberdade, nem a liberdade. Não se pode conseguir a paz, nem a liberdade, nem a liberdade.